Hoje eu vou fazer uma surpresa para a minha princesa. O sonho dela era que eu fosse buscá-la no colégio com um cavalo, pra ela vir montada pra casa. Trouxe o cavalo, e eu pensei que ia buscá-la no colégio. Gabi, alguém veio te buscar. Gostou? Gostei. Vamos montar nele pra ir pra casa? Realizou seu sonho agora, hein? Cadê a mochila, minha? Vamos buscar a mochila. E aí? Obrigada, pai, duro. Gostou da surpresa? Ele está wrestling com um gigante. Gostou da surpresa? Muito ou pouco? E aí? Gostou da surpresa? Muito ou pouco? Gostou da surpresa? Gostou da surpresa? Obrigado.